Fica de olho. Mano, será que é uma estrela ou é alguma só coincidência? Tipo, jogou. Não sei, cara, porque ela fez isso. Não, ela fez isso daqui, ó. Ah, vocês viram ela desenhando? E era uma estrela mesmo, tipo, ela fez formato. Gente, é três da manhã. Eu tô aqui na Debe. Tá todo mundo dormindo. Adivinha. Eu vou abrir a porta pra alguém. Vocês vão saber junto comigo. Mano, três da manhã. Eu tô cagando de medo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai do céu. De novo não. Aita, poxa. Eu quebrou o portão, você não tem geladeira em casa, não? Ai, brincadeira. Ai, ai, não. Eu só tô gravando, só tô gravando. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Mano, olha a hora que é. Mano, que medo. Mano, que isso, velho. Ai, eu fui. Ai, que susto. Calma, não grita, calma. Calma, é a boneca. É a boneca. É a boneca. Calma, Maria. Calma, Maria. Seu braço machucou. Calma, gente, calma. Tá muito tarde, a gente dormindo. O que ele tá fazendo aqui? Eu não sei também. O que ele tá na mão? O que ele tá atingindo? Eu não sei. Você vai limpar depois, sua bicha feia. Maria é doido, velho. Oxi. Ela vai limpar depois? Ela tá querendo escrever alguma coisa, né? Ele tá fazendo uma estrela. Oxi. Quem você tá achando que é? Ele me espera você. Ele jogou? Você é louco. Vamos chamar o João, vamos chamar o João. Ó, ele jogou nas coisas do menino. Vamos chamar o João, vamos chamar o João. Vai descer. Vamos chamar o João. Ela tá com a boneca lá. Ela chegou lá no quarto, no meu braço e começou a jogar cat chupi no quarto. É, o que você viu? Ah, eu não sei. É Sérgio. Ela entrou lá no quarto, mas eu me perco a casa quando você jogar cat chupi no quarto. Ela vem. Será que eu tava... Eu tava lendo. Ai, que susto. Suas costas, João. Cuidado. É uma estrela. A gente viu que é uma estrela isso, João. Que isso? Desce, 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 Maria. Desce, desce, Maria, desce. Desce. Mano, parece uma estrela na minha. É uma estrela. Como que entrou aqui? Eu abri. Por que você abriu tudo isso? Não posso falar, João. Não pode falar o quê? Eu não posso falar. Foi o Caio de cabelo dela. Por que você não pode falar? Não posso falar. Mas você que abriu. Foi eu que... João, eu só não posso falar. Tá, deixa eu... Mano, ela sujou o quarto inteiro de cat chupi, mano. Ela vai limpar, não vai limpar nada. Será que não vai... Ai! Isso aqui dá muito medo. Ai, tudo dá. Vai apagar da cozinha. Tá, puxa. Você que chamou, né? Ai, que susto! Não, daqui. Mano, eu tava deitado de boa. Eu tava ouvindo barulho. Puxa. Eu tava ouvindo barulho. Só que eu tava de boa no quarto. Você achou que você tava fazendo graça. Na minha cabeça, você contratou de boa. Não contratei. Car... Mano. Obrigado. Carlinhos, o que aconteceu? João, sobre de resto, eu não posso falar nada. Você não pode falar? Não posso. Mas você que abriu mesmo. Eu que abriu. Tá. O que é isso? O que é aquilo? Mano, será que tem alguma dica naquele do Galço no chão? Sei lá. Mano, essa boneca... Ah, não. Mano, você lembra dessa boneca? Lembro. Você lembra dessa boneca, Carlinhos? O que que tem essa boneca? Ela é cheia de sangue. Mano, essa boneca, a gente já fez coisa com ela, já. Já rolou coisa. Mano, ele vai pegar a chave do seu carro? Deixa eu ver. Mano, vem pra cá, gente. Por que essa boneca... A boneca do meu celular? Pior que eu não sei nem o que ela quer agora. Mano, ela não atacou você? Essa boneca? Da outra vez? Ela atacou. As duas, não foi? Ela já atacou? Ela nem era da Debbie. Ela atacou sim. Não, não é a boneca pequena. Tô falando essa daí. Ah, sim. Ela atacou você. Porque a gente já teve coisa com essa boneca pequena também. Essa boneca era daqui. Aonde? Calma, calma, calma. Tenta deixar ela, sei lá. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Mano, será que não tem nada lá naquele ketchup? Alguma dica, alguma coisa? Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, o que tem nessa boneca? Você quer mostrar alguma coisa pra gente com a boneca? Parece ela. Mano, é que eu não... Pior que parece mesmo. Tem igual. Mano, eu quero subir. Vamos tentar subir. Vamos tentar subir. Sai! Vamos tentar subir. Vem, vem. Vamos tentar subir. Sobe, sai. Vai. Vamos tentar subir. Vamos tentar subir. Eu quero ver o que é aquilo. Ai! Ai! Cuidado! Mano, eu não sei o que tá rolando. Juro. Tá lá em cima com elas. Eu fiquei aqui embaixo porque eu quero entender o que tá acontecendo. Não sei por que o Carlinhos abriu. O Carlinhos falou que não pode contar. Então deve ser alguma coisa acima. Porque o Carlinhos não ia pagar pra contratar ela pra vir. O que foi? O que foi? Relaxa. Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Gente, tenta olhar essa estrela aí que vocês falaram que é estrela. Tenta olhar. Ver se é alguma coisa. Olha o desenho, João. Um, um e um. Cuidado pra vocês não pisarem no ketchup, né, gente? Senão vai sujar mais. Fica de olho. Mano, será que é uma estrela ou alguma só coincidência? Tipo, jogou. Não sei o que é, porque ela fez assim. Não, ela fez assim, ó. Ah, vocês viram, ó, desenhando? E era uma estrela mesmo. Tipo, ela fez formato. Passou ali, passou ali. Ah, ela tá apagando tudo. Ela vai apagar aqui. Mano, vamos descer. Ela vai apagar aqui. Porque aqui em cima dá muito mais medo, mano. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Confia. Aqui em cima. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, gente, cuidado. Será que é pra apagar as luzes? Boneco, eu vou apagar aqui do quarto, tá? Apaguei, eu apaguei, eu apaguei. Relaxa, relaxa. Ai, tá comigo, tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Ai, calma, 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 calma. E aí, calma. E aí, calma. Veta. E aí, calma. Splendido. E aí, calma, calma.